Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aí pra vocês. Dessa vez, mais uma vez aqui na garagem dos sonhos, eu vou falar uma coisa pra você, véi. Só tem lasanha louca aqui com esse homem, véi. E aí, Fernandes, firme no gole ou não? Como é que você tá? Suave. Suave? Forte. Só arrumando pra cabeça? Suave. Cara do céu, projetinho dessa vez aqui nessa saveira do Anderson, eu vou falar pra você, véi. Eu queria filmar ela pronta, mas não resisti. E quando eu vi ele mexendo aqui o escape, eu falei, não, vamos filmar o andar da carruagem. O que é massa, mano? Eu curto ver a galera fazendo o projeto em si, né? Porque ver o final é lindo, mas ninguém vê a pedalada que é o rolê, mano. Você tá doido. Gurizada, videozão dessa saveira aí hoje. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa aquele like. Vou deixar o Instagram do nosso parceiro Alcinox aí também, pra você estar ligado nos trampinhos dele. E é nóis, bora pro vídeo. Bom, rapaz, eu não sei nem pra onde começar aqui, meu gurinho. Você é doido. Olha só o trampinho do homem. Aquela plaquetinha que é piazada, chega a passar mal quando vê. Mano, o que você já fez aqui nessa saveira? Aqui é o seguinte, o carro veio pra fazer escapamento. Era pra fazer o escape. Aí eu falei pro Anderson, eu falei, mano, vamos dar um talento nessa personalização. Ela nem ia fazer a personalização? Não, não ia. Era essa peça aqui, certo? Ela pegava na mangueira aqui e tal, pra colocar ali, era chato. Aí eu falei, mano, vamos fazer, vamos fazer. Aí ele comecei, eu falei, mano, eu vou fazer isso. Olha, se você gostar, se você concordar, mas você acerta depois. É aquele negócio, faz, se eu gostar, eu pago o dobro. Aí é bonito, hein? Aí eu fiz, ele falou, caralho, ficou do caralho, ficou massa pra caralho. E ele gosta de paekuts, né? Eu já fiz um outro carro pra ele, o Eclipse, que é assim também. Aí ele falou, não, pode fazer. Eu falei, então demorou, então vou fazer o Mega. Aí eu peguei e meti esse aí com um grauzinho da hora pra eu ficar bem absurdo. Bem partidinho. Tem um mínimo aqui que é pra livrar a mangueira também, ó. Não sei se vai... Faz exemplo assim, não... Aqui, ó. Não pega a mangueira limpa. Não pega aqui, passa suave aí. Tem uma dobrinha aqui. É, tem uma dobrinha aí, exato. Ah, tá isso. Então, aqui, beleza, ficou pronto. Aí fomos pro escape. O escape, esse carro, ele é um carro de arrancada, né? E a gente sempre tive... A ideia não era fazer um escape simples, entendeu? E eu, devido a esse coletor, ele prejudica a gente atirar o escape aqui na lateral. Que é um, eu acho bonito pra caralho, né? Sim. A galera faz assim. Então, complicava a gente fazer isso. A segunda opção era capô. Capô. Muita gente faz assim também. Mas o coletor não colaborava muito. E fica um negócio chato, passando aqui do lado e pá e tal. E vai, e a gente tava meio sem ideia quanto ao escape. Então, o amigo nosso deu a ideia. Fiquei na hora, eu fiquei... Caralho, mano. E eu botei muita fé. Quem que teve essa ideia e mais louco ainda o dono, falou assim, não. Foi o gordão. Mete macha. Foi o gordão, mano. O... O... O bagulho ir pro lado ou vai pra cima. Ou pra baixo que já é o mais convencional. Não, não. É uma arrancada, mano. É menorzinha aqui na hora. Não gera peso e tal. É funcional. É bonito. Mas nós quis sair da caseira. Mano, olha... Não dá o que falar. Olha pra onde vai vir o escape do homem. Você não tem base, não. Oi. Rapaz, o cara passou a faca no assaveiro. Mano do céu, véi. Aí foi aonde nós resolvemos tirar o escape, então, mano. E fazer essa audácia. Segurizado, o que vocês me dizem aí? Vamos deixar nos comentários aí. O que vocês acham? Curtir o lugar, sim. Não, mas assim tá fácil. Não, os caras fez até um comentário que achou que o escape do homem ia sair aqui pra cima da carroceria. Tipo caminhão. Os caras é foda, mano. Aí, ó. Já tá mais ou menos na pegada aqui, como que vai sair. Tem que acertar essa ponteira aqui exatamente pra onde ela vai ficar e como. Algumas horas de serviço aí ainda. É, mas a ideia é essa, entendeu? Aqui ele sai em 4 polegadas, né? É uma gota. Cara. Que chama de ponteira gota, né? Mas aí, tipo, parece que é meio curva. É uma curva. Ah, é uma curva aí ser... Ah, entendeu. É uma curva, a gente faz o ângulo nela e faz o corte. Esses caras tem que ser estudados, velho. Esses caras é loucos. Só que a dela é essa. Ela é um pouquinho mais pontiaguda que a outra. E aí vai sair meio que pra cima. É, aqui. Ela vai sair aqui, né? Acompanhando esse. Porém, esse aqui já vem acompanhando desde o Paralama aqui já. Ah, dá pra perceber que o desenho da carroceria... É, passou muito tempo aqui analisando esses... Meu Deus do céu, esses caras... Esse cara é drogado, ele não pode, né? Pra fazer um negócio assim e não tentar fazer da hora, entendeu? Ainda mais aqui, né, velho? Porque senão fica um bagulho cagado. Por exemplo, a chapinha, não faço ideia ainda do que a gente vai fazer. A gente... Eu pensei em algo assim. Começou a desenhar... É, mas isso aqui eu já achei um exemplo, muita informação pra um escarro, entendeu? Então pode ser que esse alce saia daqui, pode ser que esse fogo saia, o fogo molde... E aí a ideia é você fazer a chapinha... Porque geralmente a galera coloca aquela chapinha assim... É redonda. É, parafusada. E aí vai ser um negócio mais diferenciado. Não, não, é pra fazer uma chapinha desenhada, entendeu? Um negocinho da hora mesmo. Que... Vamos dizer, pique da Vinci, artesanal. Mas o homem... É isso. O homem é bravo, pizzer, duro. Irmã, olha a carroceria da bicha. Barra aqui pra não envergar ela no meio. Tudo aliviado. Vamos ver como tá por baixo. O tanque ali eu tive que deslocar ele todo pra... O tanque foi você que fez também? Não, não foi. O tanque não? Cara, mas eu tive que deslocar ele pra caber o escape. Mas mesmo assim não ficou bom ainda. Vou ter que amputar ele aí. Vou ter que dar um... Tem que dar um carro. Amputar o tanque é boa. Tem que amputar ele e ficar um pedaço dele pra... Pra ficar melhor lá, entendeu? Rapaz do céu, mano. Olha as mangueiras do bagulho. Tem base um negócio desse? Será que suga? Eu vou mostrar pra vocês ali mais ou menos como que tá a parte de baixo ali. Que ele fez do escape. Que manobra, hein, velho? Que manobra pra puxar o escape desse lado aqui. Tem um detalhe, né? É feito no chão, mano. A gente não tem elevador. É? Dá um pouquinho mais de trabalho. Ah, o bom que você deita aqui, solda, tira um cochilo. É, mano. Você já chega em 4.000. Olha ele. Chega, eu não vou mais, mano. Rapaz, olha o flexível aqui. Pô, você é doido, velho. E por ser em 3 polegadas, mano, não era bem, não era muita ideia, mas... Consegui esconder ele bem aí no túnel, entendeu? O dono queria dar um rolezinho, passar no quebra-mola, não ter... É um baita de um pé de mesa, né, velho? É, 3 polegadas, né? O que você fez foi dessa abraçadeira pra trás. Por exemplo, eu tirei o dono pipe pra fazer um tranco da abraçadeira, pra deixar pronto já. Uhum. Aí, dali pra trás eu... É, você abraçou. O dono pipe já tinha sido feito ali pelo rapaziada que montou o carro a primeira vez. Rapaz, o cano preenche o bagulho inteiro, velho. É, mano. Você é doido. Olha. Esse aí tá pontilhado aqui já, pra ter mais ou menos a base, tá no macaquinho. É, tá faltando o último suporte aqui. Eita, mano. Ajeitando. Cara, que trampo da hora, meu gru. Isso é louco. E se vocês observarem um outro detalhe ali, mano, é que eu consegui acertar um exemplo ou duas curvas de 45 só pra fazer todo o trampo e isso aí, entendeu? Justamente pra essa fita de menos curva, né? Verdade. Pra eles, vamos dizer assim, viram mais livre. Uhum. Pra não ficar dando volta no carro inteiro, né? Vamos mostrar aqui como que tá entrando com a gorizada tirar uma base, como que tá o andamento. Olha aí, bicho. Um assoalho no pelo. Aquela gaiola. O teto também dela é... É... Mano, ele fez um trampo massa aqui, velho. Cê é doido. O pai adorou quando saindo aqui pela saída de raiva ponta, mas eu não tinha percebido o Zigui, não. Esse cara é gênio, velho. Cê é louco. Olha o tantinho de fio que tem ali. Meu Deus do céu. Aí, gurizada. O que vocês me disseram? Eu quero saber a opinião de vocês do escape ali. Eu nunca tinha visto, mano, escape saindo ali. Mano, eu pesquisei em vários lugares, olhei bastante no site da Dragster Brasil, olhei vários, não encontrei. Se alguém viu ou já viu, manda aí pra... Manda aí que a gente quer ver também. A gente quer ver que é pra perguntar como que fez. Não tá difícil. Que da hora, velho. Cê é doido. Ô, vou falar uma coisa pra vocês. Se eu achei que ia dar mais trabalho pra você tirar, a gente nem desligado a câmera. Cê é louco, filho. Cê fez um negócio plug and play. Como que tem que ser plug and play, velho. Olha que negócio lindo, velho. Mano do céu. Dá vontade de deixar na parede, mas é mais da hora ele saindo fogo ali. É, mas não tem fogo. Olha aí, agora dá pra ver certinho aqui as duas cubras que você falou. Mano, cê não tem base. Olha a solda do bagulho. Porque o chá, pê... Tá tipo, é igual a sentar porcelanato o bagulho. Se a construção não for bem feita, a solda não vai ser bem feita nunca. Daí não adianta, né? Já vai tá tudo errado. Cara, olha como que o bagulho é da hora, velho. Ô, e isso aqui muda, hein, velho. Então, isso aí. O tal do flexível. Esse escape, esse escape de inox, eu não faço. Não me arrisco fazer sem. Dependendo do escape. Mano... O pézinho de mesa ali não tem por que de usar. Mas se é escape de barra do carro... Não, você tem uma base do 147 lá. Quando eu fiz, o escape até lá atrás, não tinha nada. Era só o cano mesmo, atravessando o carro. Rapaz, o bagulho chacoalhava tudo, velho. Cê sentia o escapamento fazendo assim, ó. Ou ele chacoalha ou ele quebra. É. É uma das duas opções. É que não deu tempo de quebrar, né? Eu desmontei. Aí cê escolhe. Você prende ele e deixa ele quebrar, ou cê deixa ele chacoalhava. Cara, olha o trampo aqui, mano. Só os pinguinhos de solda pra fazer os acertos. Pra ver aonde que vai. Se vai dar um encaixe legal. Cê tem base, negócio desse. A última solda é a top. E agora a gente vai pegar ao vivo aqui. Os pinguinhos de solda, né, cara? Cê é louco. Se eu não vim aqui pra tomar um tereré e ver uma lasanha dessa aqui, nem vem. Ah, outra coisa também aqui, ó. O homem vai esmerilhar a boca aqui. Pra não ter nenhuma quina. Não pode. É, pra não ter nenhuma quina, pra nada trapar o ar de passar. Isso aqui é a própria construção da peça. Às vezes vem maior pra encaixar por dentro. Aham. E aí ela passa um pouquinho assim, entendeu? Mas isso aqui não é problema. A questão é se você fazer, né? Tem que ser feito. Depois preenche tudo de solda e dá o acabamento aqui dentro, entendeu? Pra deixar. Tanto é que a peça que tá lá, o don't pipe, aconteceu a mesma coisa. E eu fiz a mesma, a mesma acabamento no caso, entendeu? Pra não ter nenhuma restrição de fluxo, né? Topzera, mano. Vamos picar fogo ali que eu quero ver a solda comendo. Olha o naipe do bagulho, velho. Olha o naipe do bagulho, velho. Olha como tá ficando. Essa solda é diferenciada, hein, velho. Não faz barulho, velho. Dá pra conversar aqui do lado, não tá pipocando. Dá pra chegar pertinho. É, dá pra chegar pertinho. Não tá saindo naquela lavareda. Diferenciada mesmo. Nossa, maluco. Aí, ó. Primeiro cordãozinho como ficou. Olha aí, piazada. Meu pai amado. Vocês não têm base, não, mano. Aqui, depois do segundo cordãozinho, fica pelo, hein, padrinho. Fica monstro. E aí? Nós. O que você me diz? Não, eu vi pra início, né? Aqui eu fiz só pra te mostrar aí mesmo, porque demora, né, pra fazer tudo. Começa a rodopiar o escape pra lá e pra cá. Cara, você é doido. O bagulho é insano demais acompanhar, ver o processo aí. O bocal aqui já já vai receber também pra tirar essa fita. Aí, piazada. Passou alguns dias. Uns meses de trabalho em cima da saveira aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado final do escape aqui da saveira. Tamo aqui no Anderson. Da Stitch Car aproveitando já o elevador dele aqui, né? Ainda, né, cara? Ainda. Ah, ô, esse aqui você não tinha feito aquele dia não, hein? Não. Foi de última hora isso aqui? Pra cara da turbina? Tá, pô, bicho. Olha, velho. Rapaz, o tamanho desse mangote, velho. Que da hora. Merguei a bicha aqui. Projetinho audacioso, hein, gurizada. Cê é louco. Antes de mostrar aqui, não vou mostrar que tá o escapamento aqui em cima. Eu sei que é isso que vocês estão querendo ver. Nós vamos mostrar a parte de baixo aqui, primeiro. E aí? E o baile? Fulano não começa. Olha isso, ó. Pô, assim fica muito mais fácil, velho, hein? Fica mais da hora, né? Ah, ó, louco. Ah, aqui, essa parte aqui nós já tinha mostrado, só que não tava finalizada, né? Não tava soldado, né? Aqui, no caso, é aquele dome pipe que tá lá em cima, que era o que tinha. E aqui foi a parte onde eu comecei. Comecei fazendo essa abraçadeira V-Band. Aquele suporte que cê tinha filmado, ó, filma por aqui. Ah, porra. Ele vai aqui no trambulador original do Atena, só que esse sistema de câmbio aí com o gear não usa trambulador. Essa alavanca de engate rápido lá em cima. Ah, é verdade. Ele tá livre aqui, ó. Rapaz. Ó o espaço aqui, entendeu? Ó, passando. Passou ali no pelo. O escapamento não mexe, ó. Olha, ele é totalmente travado aqui com o conjunto do motor e câmbio. a partir do trambulador que ele tem uma, que ele já mexe. Mais por conta aqui do... Isso, mas é que aqui tá tudo fixo com o conjunto lá, entendeu? Tudo. O espaçamento, a altura aqui também conseguiu esconder muito, se olhar nesse nível aqui. Não, cê é doido. A única coisa que ficou mais baixa foi essa parte da curva aqui que não tinha o que fazer, né? Se eu tirasse isso, eu ia restringir o fim do suporte do escape, entendeu? Cara, aqui é que vai ser a cereja do bolo. Aí foi o trampo. Ah, pô. Olha o coxinho do bagulho aqui. Ó, que detalhista, hein, cara. Isso é doido. Aqui é onde vem a expansão, né? Do 3 pra 4 polegadas. 3 pra 4 polegadas. Tem dois coxinhos, outros coxinhos aí também. Alguns cortes ali dentro. Nossa, olha lá. Aqui é o acabamento, hein, pra ficar mais... Ó, pra não cortar a mão aqui, quando for lavar. Caraca, velho. E aqui a parte de fora, que até eu tô ansioso pra ver, que eu não vi ainda ao vivo, cara. Olha isso aqui, gurizada. Tem um X lá dentro, né, que é pra competição no lugar. Ah, é? Tem essa fita também? Você não sabia, não? Quebrar a turbina e voar. É mesmo? É. Caralho, a turbina voa. Meu Deus do céu. Você vê o tamanho da loucura, filho. Olha aí, ó. Plaquetinha. Fretinho texturizado feito lá no Espaça MG, né? Ah, foi o Jonas que fez isso aí? Foi. Ah, pá, o bicho é desenrolado, velho. Aí, gurizada, o que vocês me disseram? Polêmica? Não, vamos falar. Olha a cara do Donald Trump também. Não, volta aqui. Isso aqui, certeza foi ideia tua de fazer essa bagunça aqui. Não, não foi minha, não. Foi do Gordo, né? Não foi Gordova. Mas foi mais louco ainda de concordar, velho. Caralho, mas a saveira é tua. Não, ficou muito louco, velho. Um negócio assim que a gente nunca viu. Só que não, nunca tinha. Só na lateral aí, mas o Gordão entrou até em depressão. Ah, não, certo. Entrou até em depressão, quando falou que não ia mais fazer essa ideia aí. Eu não vou ser mais seu homem. É, né? Até isso rolou? Que chantagem emocional, mano. Aí, o Gordão, então faz, então faz. Meu Deus, aí, gurizada. O escapamento polêmico da saveira. Rapaz, ficou muito estiloso. Já tem esse, tem. Já tem esse, tem. Já tem esse, olha o carro de fogo. Aham. É muito mais louco. Para a galera que está vendo um pouco, assim, sei lá, parece ser louco. Não, muito mais louco deve ser esse negócio aí no fogo, daí. Isso sim deve ser muito mais louco. Caraca. É isso aí, gurizada. Mais um acompanhamento aí de processo de escapamento aqui com o seu Alcinox. E é isso aí. Valeu aí, Anderson, pelo elevador. Emprestou para a sua própria saveira. E é nóis, gurizada. Vocês estão afim de ver mais projetos insanos assim como esse? Mais soldas malucas aqui desse louco? Já deixa o like aí, se inscreve e compartilha que nós estamos rupiando essas loucuras. Demorou? Abração. Até o próximo vídeo. E aí, rapaz, quando o dono tenta debaixo da saveira, não tinha nem entrado para ver ainda. Com a lanterninha, o soldador passa mal. Oi. Não, isso é louco. Massa demais, mano. Trampinho na solda do guri aqui é foda.